Estamos de volta com a leitura do livro Teoria Quântica de John Polkinghorne e hoje a gente vai falar sobre o espalhamento de Compton. O que é isso? O que vem a ser? Bom, em 1923, o físico norte-americano Arthur Compton investigou o espalhamento de raios-x, radiação eletromagnética de alta frequência. De acordo com a matéria, ele constatou que a radiação espalhada tinha a sua frequência alterada. Uma representação de onda, em uma representação de onda, isso não poderia ser entendido. Aquela constatação implicava que o processo de espalhamento ocorria porque os elétrons presentes nos átomos absorviam e reemitiam energia das ondas incidentes e que isso aconteceria sem uma mudança de frequência. Em uma representação de fóton, o resultado poderia ser facilmente compreendido. O que estaria envolvido seria uma colisão do tipo bola de bilhar entre um elétron e um fóton e no curso disso, o fóton perderia parte de sua energia para o elétron. Segundo a prescrição de Planck, mudança de energia é o mesmo que mudança de frequência. Assim, Compton pôde elaborar uma explicação quantitativa para suas observações, fornecendo com isso a evidência até então mais persuasiva da característica corpuscular da radiação eletromagnética. As perplexidades às quais a sequência de descobertas discutidas neste capítulo deu origem não ficariam muito tempo sem ser abordadas. Dois anos após o trabalho de Compton, o progresso teórico de um tipo substancial e duradouro acabou sendo feito. A luz da nova teoria quântica começava a despontar. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura, tanto quanto eu. Um beijo grande a todos, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.